Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Não tem mais arrepio